Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina. Hoje, na sessão, Fernando Responde, atendendo ao Renato Siqueira Campos, que fez a seguinte pergunta. Fernando, como é a questão de ruído em Marcenaria? Como é a legislação? O que a gente deve fazer em relação ao tema? Então, Renato, excelente pergunta. Afinal, a gente sempre defende aqui que Marcenaria é para ter alegria. E não adianta a gente ser alegre e surdo. Como é que a gente vai fazer para ouvir aquele pagode, aquele samba, aquele funk, aquela música erudita ou então um rocão? Ou um jazz, que no caso é a minha preferência. Como é que a gente vai fazer? Então, a audição precisa estar preservada e ruído, ou seja, um barulho contínuo e ou muito alto, ele pode trazer graves complicações à nossa saúde. Pode causar perda de audição, pode causar tontura, pode causar insônia, problemas psíquicos, ou seja, não é brincadeira. Tem que tratar o assunto com a devida frequência. Aqui, na Marcenaria, eu sempre que eu vou fazer alguma coisa durante muito tempo, ou principalmente num aparelho que faz muito barulho, numa máquina que faz muito barulho, eu uso um abafador. Esse cara que me transforma em Mickey Mouse ou Princesa Leia, como querem alguns, certo? Vamos falar primeiro de como é que a gente mede o som. Primeiro, tem som e tem ruído. Qual é a diferença? Ruído é quando ele é muito alto ou ele está numa frequência incômoda, alguma coisa que faz mal à saúde, tá certo? E existem unidades para medir isso. Tem várias grandezas que você mede em relação ao som, tem frequência, tem um monte delas, mas vamos nos preocupar agora com, digamos assim, a força do som, tá? A intensidade do som. Bom, existe uma unidade de medida, né? Uma das formas de medir uma das grandezas do som é a unidade de medida, né? E o pessoal convencionou, essa unidade é Newton por metro quadrado, e o pessoal convencionou que dois décimos de milésimo de um Newton por metro quadrado atribuíram a esse valor, um valor matemático chamado de decibel, né? Vamos tratar o assunto assim para não complicar. Então, dois décimos de milésimo Newton por metro quadrado é igual a zero decibéis, certo? Se você estiver num lugar tranquilo, sem ruído, numa biblioteca quietinha, sem aqueles caras que ficam falando, você vai ter alguma coisa na casa de 30, 35 decibéis, certo? Muito bem. A nossa legislação, quem trata desse tema é a NR15, que trata de condições insalubres, e tem um item lá que trata de ruído, né? É um som no nível prejudicial à saúde, né? Muito bem. Acima de 85 decibéis, você precisa começar a se preocupar. Então, por exemplo, de acordo com a tabela apresentada na NR15, você não pode ficar exposto a mais do que 8 horas a um ruído de 85 decibéis contínuo ou intermitente, certo? Então, se somar o tempo que você ficou exposto a esse ruído, ele não pode ser superior a 8 horas para um nível, para uma intensidade de 85 decibéis. A intensidade máxima permissível é de 115 decibéis. Acima disso, ela é considerada de extremo risco e, só para a gente ter um valor de referência, se o teu ouvido for submetido a um som com intensidade superior a 140 decibéis, ele vai ser estragado, tá? Vai ter um dano, né? Vai machucar lá por dentro. Vai estragar, as coisas vão parar de funcionar direito, certo? Só para ter uma outra referência, se a gente pode ficar 8 horas exposto a 85 decibéis, a 110 decibéis, a exposição máxima, seja ela contínua ou parcelada, não pode passar dos 15 minutos, perfeito? Como é que você sabe como estão os ruídos aí na tua oficina? A menos que você tenha um amigo que tenha um decibelímetro, né, que é um aparelho específico para medir isso, a alternativa para fazer essa medição é você ir aí na loja de aplicativos do teu celular e baixar um aplicativo. Então você vai procurar por decibelímetro ou então por sound meter, a expressão está aí em inglês no anexo para você procurar. Minha recomendação, como os programas são diferentes e você está usando um aparelho que não foi especificamente construído para isso, tá? E você não sabe como esses aplicativos foram construídos, baixe aí uns 3 ou 4, tá? Meça os ruídos usando todos eles e veja qual é o nível mais alto de ruído que você tem, para ser conservativo em relação a essa questão de ruído, perfeito? Veja qual é o nível mais alto que você vai obter nas suas medições. Se ela estiver acima de 85, né, eu recomendo use um abafador, tá? Você vai encontrar abafadores no mercado com preços na loja variando de 13 a 300 reais. O que que difere? Sem dúvida alguma a marca, a qualidade do produto, o cuidado que as empresas têm em relação aos produtos que elas estão colocando no mercado, tá? Existem abafadores na casa de 200 reais, muito bons, que dão uma atenuação, dão uma redução no nível do ruído de 29 decibéis. Significa, por exemplo, que se você tiver com um ruído de 100 decibéis de intensidade, ele vai trazer isso para 71, que é um valor muito aceitável, certo? Então, qualquer que seja o dinheiro que você tenha para gastar no assunto, eu recomendo tratar com carinho, comprar um produto bom para que você continue ouvindo a música da sua preferência, ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchão Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde.com.br E como eu sempre digo, vamos juntos? Tchau, 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 tchau.